Fala pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o seu podcast literário, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro pra vocês aqui que eu tenho quase certeza que vocês vão curtir esse episódio, porque vocês adoram livros de autoajuda. Sério, a audiência do BookCast adora livros de autoajuda, os episódios com livros de autoajuda sempre são os mais ouvidos ali no Spotify, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu acho que também livros de autoajuda sempre foram sucesso de vendas, eles sempre estão ali figurando na lista dos mais vendidos da Amazon, mais bem avaliados, e eu acho que com a pandemia, com a pirada que a galera deu na pandemia, eu posso falar particularmente disso, que eu dei uma pirada, acho que a galera começou a querer buscar mais se autoconhecer, o autoconhecimento, não só pra entender os nossos pensamentos assim, mas também pra gente poder ser uma pessoa melhor, ser o melhor que a gente pode ser, é meio papo de coach, eu sei, mas enfim. Livros de autoajuda e conteúdos de autoajuda tendem a ir pra esse lado, eu acho que a pandemia ajudou a galera da autoajuda se beneficiar disso, né? De a gente aplicar ideias diferentes, conhecer estratégias diferentes pra aplicar não só no nosso trabalho, mas no nosso dia a dia com as pessoas e tal. Então, basicamente, o autoajuda sempre esteve aí, sempre existiu, mas eu acho que a pandemia deu uma ajudada aí pra esses livros começarem a ser mais consumidos. E eu já sabia da existência desse livro aqui, da existência desse autor, aí do nada eu comecei a ser impactado por conteúdos desse autor, por vídeos desse autor lá no LinkedIn. Esse cara, esse autor desse livro aqui, ele é um cara bem conhecido no meio corporativo. Então, eu comecei a ser impactado pelos vídeos dele e tal. Deu, ah, vou dar uma chance pra esse livro aqui. Esse livro foi meio que fez a fama dele, né? Ele começou a ser conhecido muito por causa desse livro e depois desse livro ele começou a dar palestras e tal. Ele mesmo fala no livro que depois desse livro ele começa a... depois desse conceito que ele começa a praticar, ele começa a ser bastante chamado nas empresas pra falar sobre, enfim, esse conceito que ele defende aqui e tal. Então, ele foi... ele é conhecido bastante no meio corporativo. Fiquei interessado e, então, dei uma chance aí. E depois de eu passar a ficha técnica e o resumo do livro, eu vou falar pra vocês o que eu achei dele. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito vocês que estão ouvindo e ou assistindo aqui no YouTube. A gente tá presente no Spotify, BookCast. No YouTube, a gente tá presente lá também em vídeo, então youtube.com barra BookCastOficial. E no Instagram, arroba BookCastOficial, a gente tem o perfil lá. Eu falo a gente, mas é só eu que faço... na verdade, não é só eu, né? Eu tenho as parcerias ali com a Intrínseca, com a Companhia das Letras, então eu posso falar a gente aqui que faz esse BookCast aqui pra vocês. Então, me sigam aqui no Spotify, se você não me segue, é só clicar no botãozinho ali, seguir. Se quiser me dar uma avaliação aí das estrelas que você acha que eu valho, né? Sinta-se livre. E também me siga lá no YouTube e no Instagram, arroba BookCastOficial e no YouTube, youtube.com barra BookCastOficial. Tá certo? Sem mais delongas, deixa eu falar um pouco da ficha técnica desse livro e também do resumo dele e da minha opinião, beleza? O nome do livro é Comece Pelo Porquê. Então, esse é o nome do livro. O nome do autor é o Simon Sinek. Eu não sei se é assim que se pronuncia Sinek ou Sinek, mas esse é o cara que eu falei que ele é bem conhecido no mundo corporativo e, enfim, ele tem uma oratória muito boa, assim, ele tem uma fala muito boa, ele se comunica muito bem e também a escrita dele é bastante envolvente. Então, juntou isso com o assunto autoajuda e com um conceito, querendo ou não, bem legal que ele traz aqui, meio que deu uma tempestade perfeita para ele ser conhecido no mundo corporativo aí como o guru do autoconhecimento e de como que as empresas se dão bem, né? Tem sucesso. Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. O ano original de publicação desse livro, ele tem uma coisa interessante, tá? Em 2018, ele foi publicado aqui no Brasil pela Editora Sestante. Então, pode dizer, 2018 é recente, mas originalmente, sua versão original em inglês foi publicada pela primeira vez em 2009. Então, o livro foi escrito em 2009, publicado em 2009. Então, mais de 12, 13 anos aí o livro tem, ele é um pouco antigo e tem alguns pontos onde tu vê que o livro realmente tem conceitos, não conceitos antigos, mas referências antigas. Eu já vou explicar um pouco mais disso. E isso me surpreendeu um pouco. Eu tinha em mente que ele era um livro mais recente. Muito porque ele sempre figura na lista dos mais vendidos e tal. A galera sempre fala bem dele. Eu falo, ah, ele deve ser um livro novo. Mas não, ele é um livro antigo. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, também não é tão antigo assim em 2018, mas já tem os seus 4 para 5 anos aí. A editora, como eu falei aqui no Brasil, é o assistante, e o livro contém 256 páginas. Então, de maneira nenhuma é um livro grande ou até maçante. Ele é um livro bem fluido, assim. Então, assim, o que que eu resumo do livro, né? Comece pelo porquê. O Simon Sinek, ele defende que todas as pessoas e todas as empresas existem baseado num propósito, num porquê. Vou dar um exemplo. A empresa não existe somente para dar lucros. Claro, o lucro, ele acaba sendo um resultado da empresa, mas sempre existe um propósito, ou deveria existir um propósito para uma empresa existir. Não é somente vender coisa. Vou dar o exemplo aqui da Apple, que ele traz bastante no livro. A Apple não é uma empresa que vende eletrônicos. Esse não é o propósito da Apple vender eletrônicos. Eletronics. Eletrônicos. A Apple, ele tem todo um conceito de, ah, de como é que é combater o status quo, de dar criatividade e ferramentas que aguçam a criatividade das pessoas, que ajudem as pessoas a atingir o seu potencial criativo e inovador. Enfim, é todo um contexto que, obviamente, acaba sendo vender eletrônicos. Mas não é esse o porquê da Apple, entendeu? Então, o porquê, eu começo pelo porquê, muito é a essência. A essência daquilo que está sendo feito. E ele defende que todo mundo tem essa essência, ou deveria ter essa essência para colocar as mãos em alguma coisa que vá dar certo, assim. Porque tendo aquela essência, tendo o porquê, o porquê que tu acorda todos os dias de manhã. Ah, eu acordo todos os dias de manhã para ir trabalhar para ganhar um contra-cheque. Se você tem essa mentalidade, provavelmente, ou você vai estar cansado, ou já está cansado dessa vida, ou você vai largar isso daí, o seu emprego, eventualmente. Porque é um conceito de porquê muito raso, assim. Só trabalhar para ganhar um contra-cheque. Claro que esse é o resultado do teu trabalho. Mas o teu porquê da tua vida profissional, está dando o exemplo da vida profissional aqui, deve ser muito maior. Deve ser uma coisa que transcenda o contra-cheque. Que o contra-cheque, ele vire um resultado, obviamente. Mas não seja a razão do porquê tu levanta da cama todo dia. Daqui a pouco tu levanta da cama para ser um profissional foda na tua área, para ser referência em tal assunto, para não ser... Enfim, para várias coisas. E o contra-cheque acaba sendo meio que um outcome disso, um resultado disso, sabe? Então, o livro meio que defende isso. Sempre existe um porquê muito além do que o produto que está sendo vendido, ou do processo que está sendo feito, sabe? Como eu falei, ele traz o exemplo da Apple aqui, que a Apple não é uma empresa de venda de eletrônicos, é uma empresa que quer incentivar a inovação e a criatividade nas pessoas, por meio dos seus eletrônicos, mas de maneira nenhuma o porquê da Apple é vender produtos. É um típico livro de autoajuda, então tem toda a estrutura de um livro de autoajuda que tu esperava. Então, por exemplo, ele dá o conceito dele, ele defende o conceito dele com vários exemplos, exemplos bons e exemplos ruins, obviamente, e depois ele ajuda a implementar esse conceito na tua vida. Então, é uma estrutura bem típica de livro de autoajuda, não que isso seja ruim, tá? Isso é bem bom, inclusive, porque ajuda bastante na oratória e no storytelling ali do entendimento do conceito, mas é o típico livro de autoajuda, assim. Por isso que eu falo, deve ter uma galera pensando, pô, Diego, isso daqui não é livro de autoajuda, e não. É sim, galera, é um livro de autoajuda, sim. Eu sei que livros de autoajuda, eles tiveram, acho que eles têm uma reputação um pouco ruim, assim, porque tem vários livros de autoajuda que botam um pé aí na pseudociência, coisas não tão embasadas assim, eu sei que o conceito tá meio, até fica meio pejorativo, assim, mas comece pelo porquê, é um livro de autoajuda, querendo ou não, e isso não tira o mérito de ele ser um livro bom, assim, de fácil entendimento. Bom, esse é um pouco do resumo. O principal conceito que o autor traz aqui, ele traz alguns conceitos, mas o principal conceito que fez o do livro famoso e o que o livro se sustenta nele é o famoso círculo dourado. O que é o círculo dourado? O círculo dourado, ele é composto por três círculos, um menorzinho, um mediano e um maior. E esses três, cada círculo desse, cada círculo desse círculo dourado, ele representa uma, vamos dizer assim, uma pergunta. Sendo que no centro seria a pergunta porquê, no meio seria o como e no final o porquê. O que, na verdade, né? O porquê fica no meio, como no meio e o que no final. Então, ele defende que tudo que a pessoa vai fazer, ela precisa começar no núcleo, no porquê que tu tá fazendo aquilo. Vou dar o exemplo aqui do bookcast. Por que que o bookcast existe? Até pra exemplificar o conceito do livro. Eu criei o bookcast muito com o intuito de motivar a leitura nas outras pessoas. Assim como eu consumo conteúdo literário de outras pessoas falando de livros, eu me sinto muito motivado a ler mais livros quando eu ouço essas outras pessoas ou vejo o conteúdo delas, seja no YouTube, seja no Instagram. Então, eu sempre quis eu ser essa pessoa que fizesse isso com outras pessoas. Não que eu queira que você leia não sei quantos livros por ano, aí que a galera tem essas metas muito... Pra mim, são metas muito idiotas, assim. Mas isso é assunto pra outro vídeo, outro podcast. Mas esse é o porquê do bookcast existir, pra eu incentivar outras pessoas a ler mais, a ter a mesma sensação que eu tenho ao ler um livro, que é uma sensação boa, uma sensação de prazer, uma sensação de me desligar do mundo externo e focar no assunto do livro, seja ele fantasia, seja ele terror, seja ele autoajuda, enfim. O como, que é o círculo do meio, como é que eu faço isso? Como é que eu incentivo as pessoas? Eu dou a minha opinião sobre o que eu venho lendo. Simplesmente assim. É assim que esse é o meu como. E o que? O que que é a casca externa? O que que é? O que? O que que o bookcast é? É um podcast sobre livros. É o seu podcast literário. Tá aí, matei a charada. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a próxima, não, tô brincando. Mas esse é uma... Usei essa forma pra tentar exemplificar a razão do círculo dourado. Então, por quê? Pra motivar as pessoas a lerem mais. Como? Dando a minha opinião sobre os livros. E o que? É um podcast, um bookcast literário. Esse é basicamente o conceito do círculo dourado. E o autor defende que esse círculo, ele deve estar presente nas empresas que tenham maior sucesso, ou que queiram ter maior sucesso. E até no teu... Não só no meio corporativo, mas no teu pessoal também. É aquele negócio do contra-cheque, né? O porquê que você levanta da cama. Não é por causa do contra-cheque. Deve ser uma coisa muito maior que vai te dar mais motivação e mais felicidade ao fazer aquilo. Então, esse é o conceito do círculo dourado. Partindo do núcleo do porquê, seguido pelo como, e terminando com o que no final. E ele fala que muitas empresas acabam colocando o que como prioridade. E aí ele entra nos exemplos, que depois eu vou entrar aqui, mas ele fala que quando a empresa foca muito no que e não no porquê da existência, ou seja, se a Apple focasse muito no seu aparelho e não no porquê do aparelho existir, aí ela colocaria os pés pelas mãos e talvez até esteja colocando. Por isso que eu falei no começo que o livro pode ser um pouco antiquado. Mas antes de entrar nos exemplos, que são bem interessantes, um ponto bem legal que eu achei desse livro é que ele não só coloca esse conceito do círculo dourado, que para mim fez bastante sentido. Como eu falei, já tinha ouvido falar desse conceito, já conhecia meio que de fora, eu pude ver mais no detalhe como é que ele funciona. Ele também baseia esse conceito em conceitos biológicos, ou seja, evidências mesmo do nosso cérebro que funcionam dessa forma. Ele defende bastante num capítulo ali a diferença entre o sistema límbico e o neocórtex. O que é o sistema límbico? É responsável pelos nossos sentimentos. Então, esse sistema límbico, no desenho que ele monta ali, seria o porquê do círculo dourado, ele estaria no centro. O sistema límbico é responsável pelos sentimentos, pela intuição, por toda aquela parte, vamos dizer assim, subjetiva da nossa existência, está lá no sistema límbico. Já no neocórtex, o neocórtex é responsável pelo pensamento racional. Então, é muito dados, números, alternativas, e ele defende que o sistema... Ele defende não, ele fala que o sistema límbico não tem capacidade de linguagem. Então, às vezes, é por isso que as pessoas têm dificuldade de falar os seus sentimentos. Aqui ele dá um exemplo muito legal da esposa. Tipo, a gente pergunta para um marido, por que você gosta da sua esposa? Daí o marido fala, porque ela é inteligente. Mas existem várias pessoas inteligentes. O que fez você escolher essa pessoa? É meio difícil a gente conectar o sistema límbico com o neocórtex, que é mais o da razão, que daí seria o racional da fala. E ele relaciona automaticamente isso com o círculo dourado, sendo o sistema límbico no meio ali, que seria o porquê, e o pensamento racional seria baseado no como e no o quê, já definindo o como e o quê, mas o porquê sendo bastante relacionado aos sentimentos. E ele também defende que, sendo esse conceito do porquê focado ali no sistema límbico, é difícil para as pessoas, às vezes, definirem o porquê que elas estão no emprego que elas estão, porquê que elas estão estudando o que elas estão estudando, sabe? Então, ele fala que, ao mesmo tempo, é um conceito prático de entender o do círculo dourado e esse relacionado com a biologia, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que seja fácil definir o seu porquê. Inclusive, ele fala que é bem difícil definir o seu porquê, porque se todo mundo tivesse definido ali o seu porquê de uma maneira clara, talvez a gente teria muito mais empresas com sucesso, assim, e esse não é o cenário. Acho que 80% ou 90% ele traz um número ali das empresas criadas morrem nos seus primeiros dois anos de vida, ou três anos. Então, e esse dado é um dado americano. Aqui no Brasil também é relativamente parecido. E ele fala que muito porque, às vezes, as pessoas criam empresas e não sabem porquê estão criando. Elas querem, elas almejam a riqueza, por exemplo, o lucro, que, obviamente, é um resultado que vem, mas não deve ser o motivo principal da empresa existir. Então, uma parte bem legal do livro são os exemplos. E por que eu falo que esse livro ficou meio antiquado, assim, nesse exemplo? Ele cita bastante a Apple aqui. Vamos voltar no tempo. Em 2009, quando esse livro foi lançado, a Apple tinha dois anos que tinha lançado o iPhone. Então, é uma revolução enorme, assim. E o autor defende bastante aqui que a Apple é uma empresa que soube usar muito bem o porquê. E ele fala que a Apple, o porquê da Apple não é vender eletrônicos. O porquê da Apple é inovação, é dar, é ser um contraponto ao status quo ali das pessoas e tal, é ser a empresa legal, é ser... Daqui a pouco até ele fala que algumas pessoas vêm a Apple e os seus clientes até como um culto, assim, porque a pessoa tem que ficar no ecossistema da Apple ali. Se tem o iPhone, tem que ter o Mac. Se tem o Mac, tem que ter o Apple TV. Se tem o Apple TV, tem que ter, sabe, o Apple Dot lá, que é a caixinha de som. Eu não sei se é Apple Dot, não, mas enfim. E ele defende bastante a Apple. E ele defende a Apple como sendo uma empresa inovadora, porque quando tu foca no porquê, o que, é claro, ele é mutável, ele muda. Então, só que, assim, voltamos à nossa realidade agora, 2022, a Apple, na minha opinião, deixou de ser inovadora há muito tempo. Por quê? Porque ela só está... Vamos pegar o iPhone, que é o principal produto da Apple, aí, imagina. Ou com maior número de vendas, maior número de reconhecimento aí da empresa. O iPhone, ele deixou de ser inovador há muito tempo. Ele, há muito tempo, só copia o que as outras empresas fazem, colocando câmeras novas, colocando diferente número de câmeras, aumentando o frame rate de 60 para 120 Hz, sendo que telefones Android já fizeram isso há 2, 3, 4 anos atrás. Então, assim, a Apple deixou de ser inovadora na minha opinião. E ele traz muito exemplo da Apple aqui. Claro que na Apple, não é culpa do livro, sabe? Não é culpa do livro que eu fui ler ele 13 anos depois de ele ser lançado. Mas esses exemplos, eles precisam ser ajustados para os tempos atuais. E eu acho que se o livro fosse escrito nos dias de hoje, ele usaria bastante a Netflix, por exemplo, como uma empresa focada no porquê. porque a Netflix, para quem não sabe, tem até episódio aqui do livro A Regra é Não Ter Regras do fundador e da mulher do RH lá da Netflix. A Netflix, ela nasceu como sendo uma... prestando um serviço de locação de DVDs por vending machines, por máquinas que ficavam ali em cidades e tal, e tu conseguia alugar DVDs só indo acessar, indo pegar, como se tu pegasse um refri numa máquina de venda aí sem atendimento, sabe aquelas máquinas de fliperama e tal, que tu aperta o botão e vem máquinas de fliperama, que merda de referência. Mas enfim, vocês entenderam. E aí, com o avanço da tecnologia, a Netflix muda o seu modelo de negócio e deixa de fazer locação de DVDs para fazer o serviço de streaming dela, que hoje ela é conhecida por isso, criou uma indústria inteira, até tem notícia falando que tem menos número de assinantes e tal. Eu acho que era esperado, porque com vários streamings aparecendo, a pessoa tem que decidir para qual vai assinar. A Netflix, eu acho que é um dos mais caros, então, obviamente que iriam baixar, mas enfim, não entrando nisso, eu acho que se o livro fosse escrito nos dias de hoje, ele não usaria a Apple e usaria a Netflix como sendo uma empresa que muda o seu o quê, ou seja, venda, muda o seu o quê de locação de DVDs para streaming, porque foca no seu porquê, que é oferecer entretenimento para o seu cliente, sabe? Então, eu achei bem interessante isso que em 12, 13 anos, a Apple meio que deixou de ser uma empresa vista como inovadora, ainda é inovadora em vários aspectos, mas não é tanto quanto outros, dando o próprio exemplo da Apple, a Apple TV, Plus, o serviço de streaming da Apple foi criado depois da Netflix. Então, esse é um exemplo perfeito da Apple seguindo outras empresas. Outro exemplo que ele traz aqui bastante é a Dell. A Dell, ele fala que a Dell foca muito no o quê e não no porquê. O o quê da Dell é vender computadores e sempre foi vender computadores. Aí ele dá alguns exemplos de quando a Dell tentou vender um MP3, tentou vender um celular, até não deu certo. Por quê? Porque a empresa é tão focada no o quê e não no porquê que outras iniciativas que não sejam venda de computadores acabam se dando mal. Então, esse é um exemplo que ele traz um contraponto Apple versus Dell. Ele fala daqueles naquelas propagandas Apple versus Mac versus PC que tem ali na internet que vocês podem ver. O cara da Mac é todo um cara descolado, assim, jovem e tal. E o cara de PC representando o PC, ele é um cara engravatado, meio fechadão, assim, sabe? Então, ele traz esses pontos da Apple bem interessantes. Outro exemplo bem legal que ele traz aqui é da Southwest Airlines, que é uma companhia aérea focada na venda de passagens aéreas baratas. E aí, ele fala da história um pouco da empresa e tal e fala que a empresa existe para promover encontros de uma maneira simples e esse seria o porquê da empresa e não vender passagens baratas, sabe? Então, ele passa o livro inteiro dando exemplos, o que é bem legal, de empresas que focam no porquê e não o quê e nesse caso da Southwest Airlines a empresa é um sucesso e tal. Até teria que pesquisar agora se a empresa continua sendo um sucesso ou não, mas enfim, 2009 ela era durante a escrita do livro. Outro ponto que ele traz aqui bem legal que é o Tivo. O Tivo, para quem não sabe, foi meio que uma revolução lá nos Estados Unidos que era o aparelho que pausava a programação. Ou seja, tu assistia a TV lá e tu podia pausar para ir no banheiro e voltar de onde tu parou. Isso aí, para quem nasceu com Netflix já no bolso, isso daí não existia no passado. Se tu perdesse a tua programação, se tu perdesse, sei lá, a novela das oito na TV Globo, tu não poderia voltar. Tu teria que ou ler no jornal a sinopse do que foi visto na novela naquele dia ou teria que perguntar para um amigo que assistiu. Então, era desesperador. Se tu não ficasse na frente da TV, era desesperador porque tu não sabia o que acontecia. Falando de novela, mas no meu cenário seria mais desenho que eu assistia. E o Tivo veio como essa ferramenta que tu podia pausar e gravar se tu estivesse fora de casa enquanto, sei lá, um jogo estivesse passando e tu quisesse ver o jogo, tu poderia gravar o jogo e quando chegasse em casa quatro, cinco, seis horas depois do jogo ter acabado, o jogo vai estar lá gravado no HD. E aí, a companhia começou a ganhar bastante fama e ele dá vários detalhes aqui, eu vou resumir bastante aqui. Só que a companhia sempre focou no o quê? Que é o aparelho e não no porquê da existência do aparelho. Então, as propagandas do Tivo eram bem focadas no aparelho, enquanto que o porquê do aparelho existir vai muito além do aparelho, entendeu? Pô, ele te dá o controle de tu assistir o conteúdo a hora que tu quiser, ele te dá autonomia, ele te dá poder sobre o conteúdo. E, em vez da empresa focar nisso, nas suas propagandas, focava bastante no, ah, porque o aparelho faz isso, porque o aparelho faz aquilo. Então, a pessoa não tinha um benefício dela, ela não via um benefício pra ela, assim, é mais do aparelho. Pô, que foda esse aparelho. Tá, mas qual é o benefício pra mim? Pô, imagina tu, ele bota um exemplo de propaganda, pô, a propaganda que funcionaria pra Tivo era o seguinte, tu quer ter o controle da tua vida? Tu quer ter a autonomia do que que tu assiste? Compra um Tivo, que o Tivo, tu vai controlar, tu vai pausar, tu vai conseguir passar pra frente, passar pra trás, tu vai conseguir, sabe? E não era assim que a empresa fez e, eventualmente, ela acabou, outras empresas acabaram absorvendo o que a Tivo fazia, né? A própria Netflix, pode ir no banheiro, volta e tal, serviços de streaming meio que engoliram esse conceito da Tivo aí. Mas esse é outro exemplo bem legal. Traz o exemplo do Walmart também, que é o do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, ele traz que ele sempre, pô, o Walmart é um dos varejistas, um dos maiores varejistas do mundo. E quando o Sam Walton era vivo e comandava o Walmart, ele sempre precisava bastante pelos funcionários. O porquê era muito isso, né? Muito focado nos funcionários e ter funcionários bons, bem tratados, significa que a gente vai ter clientes bem tratados também. E aí, quando o Sam Walton morreu e foi herdado, acho que o banco do head do Walmart ficou vago por outras pessoas e foi vago, foi tomado por outras pessoas, esse conceito meio que morreu. E aí, o Walmart começou a enfrentar vários processos trabalhistas por pagamento a menos do que o salário mínimo, as condições de emprego dos empregados eram precárias e tal. Então, essa disparidade também, ele traz um conceito também da, é muito importante quando uma empresa faz sucesso, ter essa transição entre líderes para que o porquê continue vivo, que o porquê não mude de uma liderança para outra, porque é muito isso, o porquê é feito por pessoas, as pessoas, quando mudam as pessoas, eventualmente o porquê pode mudar, então se o porquê está intrínseco à cultura da empresa, isso não corre risco disso acontecer, sabe? Outro ponto que ele traz aqui bem legal, o exemplo da Harvey Davidson, pô, a Harley Davidson é uma empresa que fabrica motocicletas e tal, mas tem gente com a tatuagem da Harley Davidson no braço, no braço, eu começo a falar inglês e venho o inglês no braço, tem gente com a Harley Davidson tatuada aqui no braço, na perna, nas costas, tem boné, tem camiseta, a galera viaja para conhecer a fábrica da Harley Davidson e tal, então o porquê dela é o Harley Davidson é um lifestyle, não é uma empresa que fabrica motocicletas para ganhar lucro, então é um lifestyle que vai muito além da fabricação de motocicletas, a motocicleta acaba sendo um resultado, um meio para aquilo que quem quer consumir ela acaba buscando, que é liberdade, que é atitude, que é autonomia, já usei autonomia várias vezes aqui, que eu estou usando de novo, mas enfim, não estar amarrado na sociedade, assim, pô, isso é um exemplo muito perfeito do porquê da Harley Davidson existir, que não é fabricar motocicletas, é um conceito muito maior do que isso, né? Nesse exemplo da Harley Davidson, o fabricar bicicleta seria o quê? Que é a parte externa do círculo dourado, o porquê é essa mudança de atitude que é liberdade, que é sagacidade, atitude, enfim, tudo mais. Ele também traz alguns exemplos fora do meio corporativo, ele traz o exemplo do Martin Luther King, então, enfim, Martin Luther King defendendo a liberdade dos negros lá nos Estados Unidos, e o porquê que ele carregava isso, né? Não era focado nele a luta, era focado no contexto do país, o porquê era muito maior do que o Martin Luther King falando lá para várias pessoas no Lincoln Memorial eu tenho um sonho, então, o porquê dele é muito maior do que, ah, eu estou aqui falando, eu quero ser famoso, esse não era o porquê do Martin Luther King, simplesmente não era, diferente de várias outras personalidades que acabam colocando os pés pelas mãos, ainda mais hoje no cenário que a gente vê de influenciadores, as pessoas querem ser famosas para ganhar dinheiro e o porquê delas existirem ali e serem influenciadoras acaba se perdendo e muitas dessas pessoas que querem ser influenciadoras para ganhar dinheiro acabam sendo influenciadores e ganhando dinheiro sem ter um porquê muito baseado na sua raiz ali, sabe? Vai entender, o mundo às vezes está meio estranho, mas enfim, ele traz também exemplos fora do mundo corporativo se você está pensando assim, ah não, é um livro muito focado no mundo corporativo, no business, não, ele é bastante focado nisso, mas ele é também focado em como tu pode levar esses conceitos para a tua vida, né? Ele traz também uma separação bem legal, enfim, eu estou abordando só alguns conceitos aqui para dar uma resumida e passar um pouco da ideia do livro para vocês e aguçar o interesse da parte de vocês para lerem também. ele traz um conceito bem interessante que eu achei que é o sucesso versus a conquista, né? Ele fala que ele foi numa reunião de empresários super bem sucedidos assim, e fizeram uma pergunta, ah, levantem a mão aqui quem se acha um empresário de sucesso? E poucas pessoas levantaram a mão. E aí ele fala, tá, mas quais as conquistas que vocês tiveram? Conquista é muito mais relacionada a algo tangível, algo mensurável, ou seja, a conquista de ter batido as metas de vendas do ano da empresa, isso é uma conquista. Mas o sucesso é muito mais subjetivo, o sucesso ele é focado muito no que a pessoa busca para ela, assim, o meu sucesso é não o que eu entreguei um número para a empresa lá, o meu sucesso talvez seja que as pessoas me veem como referência no meio que eu atuo. Isso é sucesso para mim. e isso é o núcleo e, claro, o restante vem junto. A remuneração, o cargo, os resultados financeiros, isso vem junto, atrelado a esse sucesso de ser a referência no meio que atua. Então ele explica um pouco esse antagonismo até entre sucesso e conquista, que muitas pessoas acham que são iguais, assim, a ter sucesso é conquistar coisas ou ter conquistas é ter sucesso. não, não é assim que funciona. O sucesso é muito mais focado no sistema líbico que a gente falou lá no começo e o neocórtex é mais focado na conquista que é algo mensurável, assim. Enfim, eu achei um conceito bem legal para trazer para vocês aqui. Tem vários outros conceitos que o autor traz aqui. Inclusive, ele tem outro livro que fala como você acha o seu porquê. Porque ele defende aqui que é uma coisa difícil de achar, não é uma coisa fácil, como eu falei lá no começo. e ele escreve esse outro livro, não li esse outro livro ainda, mas dando a minha opinião desse livro aqui, eu achei muito bom. É um livro muito bom. Em certos pontos ele é meio desatualizado, como eu falei do exemplo da Apple aqui, mas não é culpa do livro, é culpa minha que eu demorei muito para ler ele. Se ele tivesse escrito hoje, hoje ele usaria, eu acho, outros exemplos. Ele é um livro que traz exemplos tanto corporativos quanto pessoais, então fique tranquilo, não é algo muito focado no corporativismo, apesar de ter bastante isso, tá? Mas assim, no final das contas, eu acho que vale a pena, eu acho que é um livro bacana, principalmente para tirar essa curiosidade, a galera falando, tá, começa pelo porquê e tal, ele me deu uma motivada para repensar alguns conceitos da minha vida profissional e pessoal também, então eu acho que vale muito a pena, porém, eu não fiquei tão motivado a ponto de ler outros livros dele, isso pode mudar, tá? Se eu começar a ver conteúdo sobre esse cara no meu LinkedIn de novo, talvez eu venha pegar o livro dele, que é o Encontro, o Seu Porquê, e o outro livro dele é Jogo do Infinito, eu acho que eu não sei o conceito dele, mas enfim, não fiquei muito motivado a ler outros livros do autor, porém, gostei desse, achei que vale a pena, é uma leitura rápida, é uma leitura tranquila, é uma leitura que tem vários exemplos reais, assim, e bem legais, que tu fica pensando assim, pô, essa história da Tivo, achei bem legal, da Southwest Airlines, dessa própria reunião de empresários que ele teve, tem experiências bem bacanas que ele traz aqui, que só ele poderia trazer, e ele defende muito bem o seu ponto, e eu acho que é um ponto bem válido, tá? Diferente de outros livros que eu li, que eu achei meio estranho, assim, os conceitos, por exemplo, O Milagre do Amanhã, que beira um pouco a pseudociência ali, eu achei que esse livro, ele é muito bem embasado, e, de fato, se a gente começar a pensar nesse círculo dourado, no porquê no meio, no como, no porquê no núcleo, no como, na camada no meio, e no o que no final, eu acho que faz mais sentido a nossa vida, o que as empresas querem almejar, eu como eu sou um profissional do marketing, eu me relacionei bastante com esse círculo dourado, assim, porque quando a gente quer vender um produto, a gente não pode focar no produto, a gente tem que focar no propósito da existência daquele produto, ou seja, qual a dor que ele atinge, qual a dor que ele atende, né? E aí, depois, o resto vem como consequência, então eu me senti bastante motivado a aplicar esse conceito no meu dia a dia de trabalho e também na minha vida pessoal. E é isso, galera, eu acho que é um livro que vale a pena, se vocês gostaram do episódio, por favor, comentem aqui no YouTube, me sigam aqui no Spotify, como eu falei lá no começo, muito obrigado pela audiência, espero que vocês, que esse episódio tenha auxiliado vocês a talvez encontrarem o porquê de vocês, para vocês repensarem algumas coisas da vida de vocês de uma maneira positiva, que tenha incentivado vocês também a pegarem esse livro ou qualquer outro livro que tenha relação com a autoajuda ou qualquer outro livro, heró, assim, enfim, eu faço isso, esse é o porquê da existência do Bookcast, é incentivar quem está ouvindo a ler, a sentir a mesma sensação que eu sinto ao pegar um livro que é paz, que é um prazer, assim, que eu acho que eu não sinto com nenhum outro tipo de mídia, nem assistindo um filme, nem jogando um videogame, assistindo um filme só se eu estiver bebendo um vinho, assim, ou uma selva para ter o mesmo tipo de sensação. Mas, enfim, galera, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo apoio que vocês têm dado para o Bookcast, pelos novos seguidores que eu venho recebido aí no Spotify, no YouTube, no Instagram, Instagram é arroba Bookcast Oficial, no YouTube, youtube.com barra Bookcast Oficial também, e no Spotify aqui, Bookcast, basta clicar lá, digitar Bookcast, Diego Gonçalves já vai aparecer lá, beleza? Galera, muito obrigado por terem ouvido esse episódio, até o próximo, até o próximo episódio, tchau, tchau.